De tarde em Belo Horizonte, canal Variedade e Diversidade apresenta Belo Horizonte Oi gente, hoje é dia 10 de setembro de 2021 Daqui a pouco tem um clássico ali, Atlético e América Olha que maravilha de Belo Horizonte, gente Canal Variedade e Diversidade apresentando Essa linda e cidade maravilhosa de Belo Horizonte Inscreva-se no canal, dê seu joinha, muito obrigado